Música Vamos falar da nossa próxima expedição aqui no Girando o Mundo Expedições, desta vez para Ushuaia, no extremo sul da América do Sul. Nós vamos mostrar para vocês agora algumas imagens por onde passaremos nesta expedição. Vamos acessar. Música 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 Sem dúvida meus amigos são lugares maravilhosos e você é nosso convidado especial para participar junto com o Girando o Mundo Expedições desta viagem que é uma das mais importantes que fazemos aqui na América do Sul. A partida será em 28 de dezembro para uma viagem de 30 dias para o extremo sul lá da Argentina e do Chile. Passando como você viu aí pelo estreito de Magalhães. Nós vamos sair do continente americano e entrar na terra do fogo, a famosíssima terra do fogo. Estaremos bem pertinho do polo sul, estaremos bem perto do polo sul, uma viagem realmente fantástica. Entre em contato com a gente para maiores informações. 42 999720891 e vamos juntos curtir aí a expedição Ushuaia 2019 barra 2020. A vida é nossa maior aventura. Música Música Música